e fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês aqui quem fala é o alexandre e hoje eu vim compartilhar com vocês algo interessante né eu ganhei essas duas mudinhas de de cajamanga está nesses vazio aí pequeno e esta é mais nova né essa que é um pouquinho mais formada já e o vídeo que eu queria mostrar o interessante né uma muda desse porte né pequena ainda e já produzindo tá vendo aqui sendo mais frutinhos a então para vocês verem que realmente é possível ter as frutíferas em vaso e e o mais interessante produzindo também então isso que é bom isso que é gratificante né quem aí não tem espaço né não tem um quintal aqui graças a deus eu tenho um quintal legal mas também produz as minhas frutíferas em vaso também e eu queria estar mostrando esse vídeo aí para vocês que interessante eu vou deixar ela ganhar um pouco mais de força agora né para depois eu vou estar trocando ela desse vaso vamos ver se ela ganha um pouco mais de força que ela deu uma sentida né na troca de um vaso para o outro essa que já não nessa aqui já tá bem mais firma já dá para mim pôr em um vaso aí de pelo menos 20 litros né pessoal tem que ser um vaso maior para ela poder é crescer um pouco mais enraizar melhor né e poder produzir mas que também é possível em vasos menores está produzindo né que é o caso aqui tá carregadinha já e aproveitando eu quero agradecer ao daniel muito obrigado né pela essas muda fiquei muito feliz com o presente né é mais uma integrante aqui para o canal né da minhas frutíferas no quintal e é isso aí pessoal queria só estar mostrando para vocês mesmo que realmente é possível qualquer frutífera produzir em vaso né desde que seja bem cuidado não é um vaso bem adubado é desde que ela seja feita as podas corretamente passado a passar também alguns produtos para evitar algum tipo de de pragas né para não não estar danificando as plantas mas é isso aí pessoal eu vou tá mostrando aí para vocês em outros vídeos aí a troca desses vasos né que eu vou por um vaso maior e espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo né é mais para apresentar mesmo quem gostou aí já deixa teu like para tá ajudando o canal quem não se inscreveu aí se inscreveu aí para tá ajudando e quero agradecer a todos né que deus abençoe cada um de vocês e eu tô curtindo aqui que eu tô debaixo aqui do do meu pé de amoreira né já tá fazendo uma sombra maravilhosa essa tá no quintal né e também tenho as minhas frutíferas em vasos né então é isso aí pessoal um abraço a todos aí e até o próximo vídeo galera valeu